A pouca visibilidade causada pela poeira dificulta nosso deslocamento, mas esse transtorno é pouco significativo perto de tudo que a seca vem causando. Todos os dias, três caminhões pipa como este percorrem diversas localidades no interior de Santa Cruz do Sul para levar água às áreas rurais. A escassez de chuva fez com que a família do Cláudio e até mesmo os animais da propriedade dependessem da água fornecida pela prefeitura para sobreviver. É para consumo, para casa, tem que dar um jeito, pegar, fazer o que, não tem onde tirar. Vocês veem que para os animais também a seca tem prejudicado? De que forma? Sim, 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 pois não tem pasto, não vai dar silagem, não vai dar milho, não vai dar nada. As altas temperaturas e a falta de chuva tem causado diversos problemas em todo o estado. Segundo o levantamento da EMATER e da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, o prejuízo estimado até o momento gira em torno de 25 milhões de reais. Esta já é considerada a pior seca dos últimos 17 anos. Na cultura do milho existem lavouras que perderam mais de 50%, 60% e outras lavouras praticamente uma perda bem aquém disso. E também, fora isso, muitos produtores também não estão conseguindo concluir o plantio da lavoura de milho. Agora está sendo finalizada a colheita do tabaco na região de Santa Cruz do Sul, em municípios vizinhos inclusive, e a falta de umidade no solo está impedindo aos produtores a concluirem o plantio do milho. O seu Renato tem cerca de 9 hectares de lavoura plantados com milho. No entanto, segundo ele, mais da metade já se perdeu pela falta de chuva. Mas os transtornos não param por aí. E o milho que vocês pretendiam colher é para consumo, para os animais, ou também seria comercializado? É para os animais. E aí agora, como não vai ter o milho ou diminuir, como é que vocês pretendem fazer? Como é que vocês pretendem contornar? O negócio não é tratar tanto, né? Tem que diminuir a quantidade dos bichos. É, diminuir ou não, diminuir a quantidade dos bichos daí, né? Para dar de chega daí. Essas espigas de milho, conforme o técnico da Emater, tem a metade do tamanho que deveriam ter. Nesta outra lavoura, o milho que foi plantado na resteva do fumo nem chegou a germinar. Além do milho, outros cultivos como tabaco, mandioca e soja também sofrem pela falta de chuva dos últimos meses. Na última sexta-feira, o prefeito em exercício assinou o decreto de emergência devido a estiagem. Medida que deve abrir novas possibilidades de auxílio aos mais prejudicados. Após analisado, aprovado, esse decreto segue os termos que vai para o Estado e para a União, para que também seja ele reconhecido e para que no futuro venham mais recursos e verbas para atender o nosso interior. Por outro lado, também, a gente espera que com isso a gente consiga dar a possibilidade aos nossos produtores de não precisarem pagar as sementes de milho, um rebate nos financiamentos agrícolas junto às instituições bancárias. Enfim, só uma série de benefícios que poderão ser concedidos durante o ano a partir do decreto e do reconhecimento desse decreto pelos devidos órgãos. Embora os efeitos da seca sejam percebidos com maior evidência no interior, o coordenador da Defesa Civil alerta para a importância de consumo consciente de água em todos os locais, uma vez que o nível do Rio Pardinho, principal fonte de abastecimento do município, está com níveis preocupantes. Além disso, segundo ele, não há perspectiva de melhora. Esse ano, o que está sendo indicado é que seja um verão seco, com pouca precipitação e precipitação de muitos irregulares. Uma chuva irregular, na verdade, é ruim para a cidade porque pode causar um temporal que foi do dia 28 de janeiro do ano passado e que não consegue dar conta de abastecer o lençol freático e voltar à drenagem dos rios. A gente espera que venha chuva um pouco melhor, de mais qualidades para conseguir irrigar lavouras, impregnar de imidade no solo, que é quando a gente vem chovendo muito rápido, é só lavado por cima. Então, há essa previsão de estiagem se continuar. Então, nós temos que estar monitorando desde que ela se iniciou e, conforme ela foi intensificando, a gente foi iniciando os trabalhos de coleta de dados, que culminou nesse momento aqui. Os próximos dias devem ser com temperaturas ainda mais altas, o que agrava a situação de estiagem. É importante que cada um de nós faça a sua parte, economizando ao máximo para que não falte o mínimo para o próximo.